Esta é uma crise sem precedentes nos quase 100 anos de história do licor-meirão. Estivemos nas últimas semanas a preparar uma resposta que estivesse à altura dos acontecimentos e com a saída da nova legislação na passada terça-feira, podemos finalmente avançar com a produção e a oferta de gelo desinfetante ao Serviço Nacional de Saúde e a outras entidades que tanto a dele necessitam, como é o caso das redes de supermercados que asseguram o abastecimento de bens a todos nós. Iremos também avançar com uma campanha para promoção do recolhimento junto dos grupos de maior risco. Intitula-se Atende, é beirão. Em breve saberão mais detalhes das nossas redes sociais. Por último, temos uma estratégia especialmente ambiciosa para a ORECA. Como sabem, o setor da ORECA tem sido os mais afetados em Portugal. Dezendas de milhares de pequenos cafés, bares e restaurantes tiveram de fechar portas e enfrentam uma maior crise que há memória no setor. Estes locais fazem parte da nossa cultura, são os pontos de encontro regulares com família e amigos e agora precisam da nossa ajuda. Para apoiar, o Liquor do Beirão lançou hoje uma campanha para recolha de fundos a distribuir por lesados por esta crise, oferecendo até 100 mil garrafas de 20 centilitros do Liquor do Beirão. Com esta e outras ações a lançar nos próximos dias, temos como objetivo reunir mais de 1 milhão de euros e apelamos a outras empresas do setor para que se juntem a nós nesta iniciativa. Vamos apoiar esta comunidade de pessoas que também nos atendem, seja a tomar um café no dia-a-dia, num jantar de família ou noutros momentos especiais da nossa vida. Juntos, vamos ultrapassar este desafio.